Olá, berçário! Tudo bem? Tudo bem, mamãe e papai? Hoje, nossa atividade será uma história, igual a Tia Dê conta lá na nossa sala. Vamos lá? Juntem as mãozinhas, separem os dedinhos. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Muito bem! A história de hoje chama Zeca Zangado. O que será que vai acontecer nessa história? Vamos lá ver? Olha lá, Tia Dê está abrindo o livro. Este daqui é o Zeca. O Zeca é um dragão muito legal. Ele é um garoto simpático. Ele é um bom amigo. Olha lá o Zeca. Mas, quando alguém lhe diz o que fazer, Zeca fica muito, muito zangado. Lembra da expressão de bravo? Nossa, Zeca! Olha lá. Como quando o seu pai disse para Zeca descer para jantar. Zeca, desce para jantar. Mas, Zeca queria continuar brincando. Olha lá. E bastou o seu pai dizer que ele só teria sobremesa se comesse todo o papá. Que Zeca fechou a cara assim, emburrou e falou, Isso não é justo. Eu não quero comer verduras. Soltou fogo pela boca. Queimou todo o papá. E Zeca ficou sem a sobremesa e sem o jantar. Ai, não, Zeca. Zeca se aborreceu no jogo de futebol. Olha lá. Você vai jogar no gol, Zeca. Ele não queria jogar no gol. Isso não é justo. E eu não quero ir. Capuch! Ah, não. Eu não quero ir para o gol. E queimou toda a trabe de futebol. Ih, Zeca. Será que o Zeca está legal? Será que o Zeca está joia-joia? O gênio esquentado de Zeca causava muitos problemas por toda a cidade. Olha lá. Você vai ter que esperar esfriar, Zeca. Eu não quero esperar esfriar. Capuch! Queimou todos os bolinhos. Nessa rodada, você não joga, Zeca. Capuch! Queimou o jogo. Ai, Zeca. Aonde quer que fosse, Zeca não conseguia ficar calmo. E os seus amigos acabaram perdendo a paciência. Olha lá. Todos os amigos chateados com o Zeca. Ah, ninguém quer brincar comigo, mamãe. Disse Zeca para a mamãe. Isso não é justo. Bem, Zeca, falou a mamãe. O jantar está no lixo. Os bolinhos do urso queimaram. E ninguém mais pode jogar futebol. E isso é que não é justo. Olha lá. Todos nós sentimos raiva. Todos nós ficamos bravos. Olha lá. Mas, nós damos um jeitinho de nos acalmar. O Zeca está chorando. Ele está triste. Olha lá. Porque ele ficou sem amigo. Ele ficava muito bravo. Vamos ver o que vai acontecer. No dia seguinte, A mamãe deu um truque para o Zeca. Ela falou. Zeca, o meu truque é contar até dez. Quando a mamãe fica nervosa, a mamãe conta. No dia seguinte, o Zeca se irritou de novo. Porque o jogo acabou. Mas, aí, ele lembrou do que a mamãe falou. Olha lá. Olha, ele contou até dez. E não ficou irritado. Olha. Que legal. O Zeca conseguiu se acalmar. Funcionou. Zeca descobriu. Olha lá. Ele notou que todos os bichos tinham um truque para se acalmar. Olha lá. O corvo conversava com os amigos. A raposa olhava o pôr do sol. O lobo encontrava um lugar tranquilo e fazia... Auuu! Até se acalmar. Um barulhão. O gato se esticava todo. Olha. E o coelho corria em círculos para se acalmar. Agora, Zeca aprendeu que tem diversas maneiras de se acalmar. E que ele pode usar o fogo dele para fazer coisas mais legais, como andar de balão. Olha lá. O Zeca andando de balão. O Zeca não fica mais bravo. E... Tchim, tiririm, tchim, tchim. Essa história chegou ao fim. Quem gostou da história bate palma. Eu adoro essa história do Zeca zangado. Porque todos nós ficamos bravos. Mas a gente tem que achar um jeito de se acalmar, né? Então, até a próxima história ou atividade. Um super beijo da Tia D. Até mais. Um super beijo da Tia D.